Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata, de medo a poder te abençoar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, de medo a poder te abençoar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, de medo a poder te abençoar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, de medo a poder te abençoar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto grato, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu te amo, me perdoe. eu te amo, sou grata, dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, dinheiro abundante abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Dinheiro abundante e abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.